Natal e Ano Novo Seguro, o Grupo de Apoio Operacional Gal, aqui como coordenador Joatã Gonçalves, vem cumprindo alguns mandados de prisão. Joatã, essa operação, Natal e Ano Novo Seguro, já até então, cinco pessoas foram presas. Isso, com a determinação do nosso delegado-geral Lúcio Queiro, em parceria com a ADK, a Delegação de Captura da Polícia Civil, a gente tem dado cumprimento a vários mandados de prisão. 90% deles por roubos e furtos. O intuito desses mandatos, do cumprimento desses mandatos, é tirar de circulação elementos que cometem esses tipos de pequenos furtos e roubos, que tanto incomodam a sociedade e que vão com certeza trazer uma intranquilidade, se esses elementos estiverem soltos, nesse período agora de festividade, de Ano Novo, de Natal. Agora, não só em Teresina, mas na região metropolitana, vocês vêm fazendo essas operações. Porque, na verdade, são mais de 100 mandatos de prisões, esses mandatos oriundos da ADK e das delegacias também metropolitanas. Então, como o GAL dá apoio a todas essas delegacias da capital e da metrópole, a gente também está dando apoio a essa delegacia da metrópole, dando cumprimento a esses mandatos de prisões e tirando de circulação esses elementos que tão incomodam a sociedade. O centro de Teresina, a região do Monte Castelo, a Miguel Rosa, todos esses pontos, os pontos comerciais, todos esses os senhores estão fazendo aí, por determinação, dando cumprimento a esses mandatos de prisão. Tocou no ponto importante, Kius, que a gente tem feito um trabalho importante no centro da cidade de localizar, identificar e mapear esses elementos que também incomodam no centro da cidade, cometendo esses tão chamados arrombamentos, esses furtos qualificados, corrompimento de obstáculos. A gente tem mapeado esses indivíduos. A gente, depois desse mapa, a gente vai procurar o município de Teresina, porque isso não é só uma questão criminal também, é uma questão social, para que a gente, em parceria, possa estar fazendo esse trabalho e também dando sucesso aos comerciários, os comerciantes, na verdade, e comerciários do centro de Teresina. A determinação é cumprir os mandatos. Cumprir os mandatos, tirar de circulação esses elementos e deixar a sociedade tranquila para brincar, festejar o Natal e o Ano Novo de uma forma segura. Por isso, a Operação Natal e Ano Novo Segura.